Bom dia, povo! Como que eu tô inchada, gente? Hoje é dia de transformação. Ruiva, loira... Não sei. Ainda não posso contar, mas... Dá um medo, viu? Vou falar que dá um medo, porque é a última vez que eu vejo a minha morenice assim. Será que eu vou ficar boa? Minha insegurança define. Agora estou acordando, me trocando, colocando roupa e partiu Rio de Janeiro. Vou chegar e vou me maquiar lá na casa do Alê de Souza, que hoje ele falou que ele vai me maquiar. E aí a gente vai pro salão ficar o dia inteirinho no salão. Vem comigo, não sai daí que vocês vão ver tudinho. Oi, leitoras lindas! Olha! Uma nova Mariana chegou de um novo jeito, com novos conteúdos, de uma nova forma. Que gerou tanta expectativa, que gerou tanta aflições, tantas ansiedades. Tanto tudo que eu fiquei pensando. Será que vai valer a pena? Será que elas vão amar? Será que elas vão... Porque é isso. A dúvida maior, a insegurança maior, é sempre na hora de passar pra vocês. O que vocês vão achar, se vocês vão gostar. Que eu cheguei num ponto, depois que eu acabei pensando, falei... Gente, se a maioria odiava, eu queria mudar. Porque eu quero agradar, porque eu quero que elas gostem, eu quero que elas amem. Que elas aproveitem os conteúdos novos que tem por vir. E toda essa mudança, toda essa fase da minha profissão. Do que está acontecendo, do quanto eu estou valorizando isso. Então, primeiro, eu queria agradecer muito, antes de mais nada. Primeira vez que eu apareço loira no YouTube pra vocês. Eu queria antes, assim, agradecer muito mesmo a compreensão de vocês. Que vocês foram demais, muito parceiras, muito amigas. E é aí que eu vejo que a gente realmente é amiga. Que a gente realmente tem conectividade uma com a outra. E como é incrível, algumas leitoras, ao mesmo tempo que algumas, se revoltam muito. E não tem paciência de esperar, e acha a história uma chatice. E acha que não tem nada a ver eu ter feito todo esse suspense. Outras abraçam isso de uma tal forma, assim, entendem tanto a situação. Que eu falo, gente, será que eu mereço mesmo tudo isso? Será que eu dou tanta coisa legal pra elas pra estar recebendo isso também? Então, muito obrigada. Que vocês foram demais. E antes de mais nada, eu queria contar como foi isso. Como foi essa experiência. De uma forma mais breve, rápida e agradecendo ao mesmo tempo. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a Nieli Coriton por ter me convidado pra fazer essa campanha incrível. Quem não sabe, eu mudei o cabelo porque eu fiz a campanha nacional de Nieli com o Otaviano e com a Flávia Alessandra. A Flávia já tá loiríssima, poderosíssima. E eu tive que entrar no meio desse jogo também e ficar loira também. E foi uma super surpresa esse convite pra mim porque eu, há um tempo, já tô querendo mudar o meu cabelo. Mas eu nunca tinha aquela coragem de falar, tá, vai ser agora. Vamos dar mais um passo pra frente, vamos puxar novos conteúdos, vamos surpreender, vamos... Eu não conseguia. Eu queria, mas eu não conseguia. Sabe quando você não consegue? Na hora que você vai, você fala, não, agora que meu cabelo tá saudável, que meu cabelo tá hidratado, que tá bem cuidado, eu não quero. E nesse lance de não querer, nessa história de não querer, eu fui deixando pra lá. Querer, mas não querer, né? Querer e não ter coragem. Fui deixando, fui deixando, até que Niel soube que eu já tinha um sonho de ficar loira, que eu já queria me ver loira de alguma forma. Não é um sonho, foi o que eu disse pra vocês no decorrer do vídeo, vocês vão ver. Não era um sonho, era uma coisa, era um desejo. Eu acho que que mulher que nunca pensou em ser loira, em ser ruiva, em ser, sei lá, diferente do que ela já é naturalmente? Muitas, né? A grande maioria pensa. Mas eu nunca me imaginaria loira, gente. O primeiro que, o meu primeiro, assim, o meu primeiro obstáculo seria mudar a sobrancelha, porque eu sabia que ia ter que mudar. E por ser uma característica, por vocês gostarem bastante da minha sobrancelha, graças a Deus, ia ficar me achando. Eu fiquei insegura, assim. Será que eu vou conseguir pintar a sobrancelha? Será que eu vou conseguir mudar, que eu nunca tinha pintado a sobrancelha? Como que vai ser? Eu vou gostar do tom, eu não vou gostar do tom? Vai acabar com o meu cabelo, eu nunca mais vou recuperar? De tanto tempo que eu demorei cortando, cortando, até chegar numa situação, assim, mega saudável? E apagar isso do dia pra noite? Então, assim, foi muito incrível aceitar essa campanha pra mim, que no meio de tantas dúvidas, no meio de tantas incertezas, eu encontrei a equipe perfeita, eu encontrei a marca perfeita, porque eles foram muito incríveis comigo. Não foi uma marca que chegou pra mim e falou assim, você vai ter que ficar com o cabelo assim, assim, assado, porque o lançamento da tinta é esse e esse. No entanto, eu nem usei os lançamentos da tinta, que é 11.11 e 12.11, que é o que a Flávia tá. Eu não usei, eles olharam pra mim e viram que não ia ser legal. Essa é uma mudança muito mais radical, muito mais drástica do que já foi, que vocês poderiam assustar, que eu poderia não me gostar, então eles me deixaram livres. E eu gosto de trabalhar assim. Um beijo pra equipe de Niel, se tiver vendo esse vídeo, que pra mim foi uma satisfação enorme trabalhar com vocês, e minhas leitoras eu tenho certeza que vão, sabendo que eu tô feliz, vão ficar felizes comigo também. Né, time? Então, começando, a primeira pergunta que não quer calar, que eu sei que todo mundo quer saber, quais foram os tons. Na raiz, a gente usou 7.1, que foi um castanho, que deixou o cabelo castanho, só que o meu cabelo abre pro vermelho, gente. E eu usei, e aqui no comprimento, a gente usou tom 9.01. E pra mim, chegou nesse tom aqui, que pra mim, ficou um loiro meio dourado, e que ele vai clareando aos tempos que eu tô usando, eu tô vendo, conforme eu tô lavando o cabelo, eu tô vendo que ele vai clareando mais. Mas foi uma mudança muito feliz, e na hora que eu terminei, eu falei, gente, vamos deixar pra fazer a sobrancelha depois, vamos fazer todo o cabelo, e se por um acaso a gente precisar mudar a sobrancelha, a gente muda. E foi a hora que eu fiquei mais insegura, com um pouquinho de medo. E eu fiquei tão ansiosa dias antes da mudança, que a gente teve que mudar algumas coisas, ia ser bem antes. E aí a gente acabou conseguindo jogar um pouco mais pra frente, porque senão a gente ia ter que segurar mais tempo vocês ainda. É porque a gente precisava esperar a campanha acontecer. E aí na hora que eu terminei o cabelo, eu juro, eu nem levei um susto, porque parece que eu tava tão pronta pra me ver diferente. Abracei tanto essa campanha, eu gostei tanto de fazer. E também por ser minha primeira campanha nacional, em rede nacional, da TV, que vai passar a ser veiculada na Globo 6 vezes por dia, SBT, Record. Em vários lugares, além das mídias, que vocês vão ver campanha aqui na internet também, campanha digital, e tudo também no site ficdiva.com.br. Se você ainda não viu minha transformação, tem lá, então vai ver. Eu acabei, eles acabaram de subir. E terminando de falar o que eu não falei, é muita emoção ao mesmo tempo, a sobrancelha na hora que eu vi o resultado final, eu falei, a gente vai ter que clarear a sobrancelha. O meu rosto ficou pesado, sabe? Eu achei que, como a minha pele ficou bem clara, achei que o tom do cabelo combinou com a pele. Mas a minha sobrancelha era o que mais estava marcado. Era o que estava, digamos, acabando, assim, com a graça do cabelo. E eu falei, não, eu vou ter que quebrar dois tons. E aí a gente usou tinta, eu não sei exatamente qual, até preciso portar pro Anderson, o cabeleireiro que fez. A gente usou tinta mesmo, depois eu passo a numeração, prometo, tá? Nos próximos tutoriais eu falo. Pra poder cair o tom dela e ficar do tom da raiz. E essa é uma ótima dica, a sua sobrancelha sempre tem que estar da cor da sua raiz. Na hora de pintar a sobrancelha, na hora que eles estavam lavando meu cabelo, na hora que eles tiraram e na hora que eu tirei, eu tava com o cabelo todo molhado assim na frente, ele tava um pouco escuro. E foi secando, porque o cabelo loiro, na hora que tá molhado, fica mais escuro. E foi secando e eu fui vendo aquela cor que eu falei, não é possível, eu fiquei loira mesmo, eu não acreditava. Mas sim, eu fiquei, e o pior é que agora a gente tem vontade de ficar cada vez mais. Mas eu não vou fazer isso, eu já só vou passando o shampoo, sabe? O shampoo das loiras aí que estão acostumadas pra ir quebrando a cor, pra não ficar amarelo de jeito nenhum. Eu fiquei, assim, muito impressionada. Nielle é uma das tintas mais vendidas Coriton, né? Porque eu tô fazendo a campanha, não, tô falando uma boa. Eu realmente agradeço muito o carinho de Nielle Coriton por ter me abrigado com tanto amor, com tanto carinho, por eu ter abraçado a campanha, por eu ter aceitado fazer, por ser um momento muito legal pra mim. E eu espero, de verdade, que vocês fiquem felizes com a mudança. E não sei, muita gente já me encontrou e falou, Ô Mari, e aí? Como que você vai fazer? Você vai continuar? Você vai voltar morena? Eu não sei falar. Eu falei, gente, vai tudo dependendo da resposta das minhas leituras. Eu vou esperar elas verem. Se elas gostarem de mim, eu vou curtir um tempo essa fase. Depois, quem sabe? Eu vou mudando. Então, e eu nem acredito que minha cabeça evoluiu tanto. Porque eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse ficar loira, porque eu queria, mas eu nunca tive coragem. Então eu nunca pensei que isso realmente fosse acontecer. Depois que eu tive o cabelo curto, que ele tava muito saudável, eu falei, eu não pinto por nada. Pintei. Foi aparecer um trabalho incrível, que eu falei, ou é agora que eu vou, ou eu não vou mais. É essa época que eu sou nova ainda, que eu tenho pra explorar essas coisas. Se eu não mostrar, se eu não pintar, se eu não mudar, eu não vou mudar mais. E eu consegui mudar. E ficou assim, eu me surpreendi muito. O Alete Souza, que fez toda a caracterização com o Anderson, que foi o cabeleireiro que pintou tudo, e a equipe toda de Niel. Foi assim. Eles foram incríveis, prestaram atenção nos mínimos detalhes, em tudo que eu pedi, pra não contrastar muito com a minha sobrancelha, pra não ser um loiro, pra acabar com o cabelo e tal. Então eles foram muito bacanas. Desculpe. Pra finalizar, eu quero pedir desculpa pra quem se sentiu muito ansiosa, pra quem se sentiu agoniada, pra quem não se sentiu querida, não se sentiu protegida, mas eu quis, de todas as formas possíveis, agradar vocês. A campanha precisava acontecer pra vocês. Me vieram e muita gente achou que eu ia estar transformada na campanha. Não. Eu precisava esperar a campanha sair pra contar, porque vocês tinham que entender a historinha. Então, foi muito bacana todo esse tempo. Foi muito difícil pra mim, assim, gente. Sintam esse meu exagero que eu tô falando na câmera agora. Muito difícil me esconder de vocês. Na faculdade eu entrava assim, ó. Eu andando assim na faculdade, pra ninguém me ver. Então, assim, foi tudo muito incrível. Foi tudo muito bacana. Obrigada mais uma vez pela compreensão de vocês, por terem sido tão queridas. E foi isso. Eu só esperei pra revelar, porque vocês precisavam me ver morena na TV. Muitas acharam que ia me ver transformada. Pra eu falar, Nossa, Flávia, amei, uau, também quero. E o que seria se também quero? Também quero ficar loira. E aí, assim que a campanha sair, também quero. Eu solto que eu também quero ficar loira. Por isso que eu estou loira, loiríssima, poderosa. Poderosa, mulher. Se sentir poderosa. Se a gente não se sentir poderosa, o que que vai achar? Se você não se sente bem, amor, seu amor, seu namorado, seu marido, não vai te achar bonita. Você tem que se sentir bem. Olha no espelho e fala que você tá poderosa mesmo. Se acha humildade sempre em primeiro lugar, mas o ego tem que estar bem. Tem que estar cuidado. Então, se você tá se sentindo mal, se você não teve coragem ainda de mudar, aproveita esse momento. Aproveita se você gosta de mim, se inspira e mude. 7.1 raiz, 9.01 comprimento. Esses foram os tons que eu usei. Eu vou deixar tudo, vou fazer um post explicando tudo pra vocês. Mais uns detalhes, como foi o dia, deixar mais a cor. Eu falo, deixo no post também a cor da sobrancelha. Pode deixar. E deixem as suas sugestões, deixem os seus comentários aqui abaixo, pra eu saber o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram ou não da transformação. O que vocês querem ver nos próximos vídeos. Agora vai começar a Mari Sade por 10 dias. Tem muito conteúdo legal vindo por aí, mas ao mesmo tempo, depois do Mari Sade por 10 dias, a gente vai focar só na Loirice. Eu prometo. Um beijo muito grande, do fundo do meu coração. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de continuar me vendo aí, na telinha da Globo, que a campanha roda 6 vezes por dia. SBT, Record, também compraram a campanha. A gente também vai estar passando lá, essa campanha de Niel Coriton. E eu vou falando pra vocês, assim que eu souber mais ou menos os horários, pra vocês poderem ver. Mas quem é ligadinho em TV aí, vai conseguir. E eu que nunca fui ligadinho em TV, agora vou ficar coladinha, assim ó, querendo me ver. Porque é tão engraçado a gente se ver. Um beijo, muito obrigada por tudo. E até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like, chamar a sua amiga, claro, pra fazer parte do time de Leituras Lindas, que eu vou ficar muito feliz. Vocês são demais pra mim. Amo todas vocês. Tchau! Gente, eu nem contei que hoje ia ser o dia exato. Para de falar, falar, falar. Eu queria que você estivesse aqui. Eu queria, não deu certo, mas tudo bem. Estou chateado. Ela, não, você está chateado? Eu falei, estou chateado. Então ele vê toda essa movimentação das pessoas, e ele fica mais ansioso, querendo ver. Você vai mandar foto? Eu falei, não. Não vai receber foto. É só na hora, pessoalmente, tem que ser pessoalmente pra ver. Mas ela vai ficar muito surpresa. Até logo. Qualquer mulher, uma vez na vida, já pensou em ficar loira uma vez. Mas depois que ela fez a ação com a Flávia Alessandra, acho que a cabeça dela, automaticamente, já foi pensando. E eu achei que a Flávia ficou muito poderosa. Eu estou confiante. Eu acho que vai ficar bonito, vai ficar poderoso. É a última selfie morena. Mari, sua linda. Estou sabendo que hoje em dia você vai ficar loira. Meio tímido. Nem sei qual vai ser a reação dela. Ok, obrigada. Trapessoal, né? Linda, linda, linda. Gente, o que vocês estão fazendo comigo? Vocês querem me matar? Eu vou morrer. Tchau, musiquinha que você gosta aqui pra todo mundo. Ontem te falei Que você é tudo que eu mais quero Que o coração só tem lugar Pra você Só você Só você Quero mergulhar No azul desse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você Quero mergulhar No azul desse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você pra mim Eu quero você pra mim Mas eu gostei muito, sério Ficou muito Mas estou assustado com o peça, amor Muito diferente Morena ontem Loira é poderosíssima hoje Nova fase, né? Nova fase, né? Nova fase, né? Nova fase, né? Obrigado.